Voltamos, minha gente, com o nosso segundo bloco de hoje. Moradores protestaram contra a falta d'água na zona rural de São Mateus. As informações agora com o Jota Babosa. Olá, Claudio Alves, amigos do C Notícias, trazendo as informações aqui de São Mateus e região. É isto mesmo, hein? Manifestantes munidos de faixas e cartazes expressaram sua indignação pelo déficit de abastecimento que a comunidade vem sofrendo há meses. A situação tem se agravado a ponto de motivar a ação direta dos moradores que alegam receber talões de pagamento regularmente, mas a água não chega às suas casas. 389, aí eles falam assim, dividem duas vezes e nem água que tem. Tem mais de três semanas na rua. Tem mais de três semanas. Mais de três semanas sem água, ninguém tem água aqui. Para pagar esse absurdo aqui, ó, sem água. Isso aí. Aí está todo mundo querendo água. A gente não tem médico, a gente não tem nada, na verdade, aqui, né? A gente não tem nada. A manifestação pacífica, que começou durante as primeiras horas da manhã, reuniu dezenas de pessoas determinadas a chamar a atenção das autoridades para o problema persistente. É um momento bem ruim, cara, porque falta de água é triste. A gente quer fazer tudo em casa, não consegue lavar, fazer nada em casa. Isso aí, pelo que eu sei, eu moro aqui, morador, há uns 10 anos, há 20 anos que esse problema vem acontecendo. Há uns 20 anos já. A melhoria nossa é que nós votamos o nosso poço ali embaixo. O poço gastou um dinheirão nosso, que o dinheiro público é nosso, né? O dinheiro público é nosso, está indo pelo ralo. Então, infelizmente, o Brasil é muito mal governado pelos nossos políticos. Os políticos nossos têm que trabalhar mais pelo povo, o povo mais fraco, que está brabo a situação. Os moradores estão exigindo a intervenção urgente do SAAI para resolver o problema e garantir o abastecimento de água potável nas suas residências. Tem água, carro-pipa de São Mateus, só que ele não faz a limpagem da água. Do jeito que vem, joga no poço e transporta para as casas. É lama, é sujeira, é lodo e a gente tem que tomar essa água. E o dono do SAAI sabe que já foi lá em casa, já colocou a água na garrafa e já desceu várias lamas. Então, a gente está sendo assim, muito discriminado por aqui. A água não vem e o talão de água vem todos os meses com aumento. Lá em casa, geralmente, no mês passado, o mês atrasado para o mês passado, o talão de água veio R$ 40,00. Do mês passado para esse mês já veio R$ 80,00. E três semanas a gente está sem água. Se não tem água ali no 26, imagine aqui, que é mais próximo. Alguma coisa de errado tem. Nunca fizeram manutenção na rede, nunca foram olhar os relógios. A polícia esteve presente para manter a ordem e garantir a segurança tanto dos manifestantes quanto dos motoristas. Esse policial militar aposentado disse que precisava passar porque tinha uma consulta médica. Estou parado aqui. Estou parado. Vai ter mais de horas já e, entendeu, ninguém faz nada. Fica só essa bagunça, essa baléia aí, entendeu. Ninguém decide nada. Tem médica às 11 horas, entendeu. Mas ninguém resolve nada. Fala com um, fala com o outro. E assim continua a vida mesmo. Esse policial que acompanhava a manifestação argumentou com alguns moradores que estavam exaltados. E com uma boa conversa, conseguiu liberar o trânsito. Segundo informação, foi feito um acordo, né. Entre representantes do quilômetro 28 e a prefeitura. O povo aqui fazendo a sua reivindicação, né, que é de direito, né. E normalizando a situação, a via agora, vamos estar liberando, né. A via para o acesso, o fluxo de veículo continuar, o pessoal seguindo a viagem, tá ok? O coordenador de abastecimento da zona rural do Saai esteve no local e após uma reunião com os moradores, garantiu que o problema vai ser resolvido. Nós do Saai se comprometemos a restabelecer o abastecimento aqui de água potável aqui na região dos quilômetros, né. Que a gente atende ali nas caixas do KM23, através dos caminhões pipa. Que abastece as caixas e essa água é bombeada para a rede de água que libera aqui o pessoal aqui nos quilômetros, né. Que vem através da encarnação do Saai, que abastece todas as casas aqui. Desde o KM19 ao KM28. E tem aquelas casas que é onde a água não chega, nós abastecemos com caminhões pipa, diretamente nas caixas. A limpeza da rede, a gente não tinha essa informação ainda, porque nunca foi chegado para nós esse tipo de informação. Até onde nós sabemos, o Saai sempre tem dado essa manutenção, tá. Sempre tem dado essa manutenção. Por isso que não chegou para nós. Misteriosamente, chegou para nós hoje aqui, tá. Que até então a gente não tinha esse conhecimento, porque essa manutenção é feita, tá. Ela sempre foi feita. Esse protesto destaca a crescente frustração dos moradores da zona rural de São Mateus diante da falta persistente de um serviço básico essencial. Por causa de tantas promessas não cumpridas, tem gente que não acredita mais que o problema seja resolvido. Eu só quero ver que nós vamos ter água. Se não tiver água, nós vamos fechar lá no Saai, lá embaixo. Nós liberou a pista, não era para liberar. Liberou. Mas se eu não tiver água de hoje para amanhã, nós vamos botar lá no portinho, lá embaixo. Lá no portinho, lá embaixo. Nós vamos botar lá. Porque chega, meu filho, de promessa. É muita promessa e não resolve nada, entendeu? Não era para liberar a pista, não era, entendeu? Porque nós não vamos ter água, não vamos ter água, não vamos ter água, entendeu? Nós não vamos ter água. Em nome de Jesus nós vamos ter sim. Vai ser resolvido, entendeu? A gente não vai ficar sem água.